Já aqui no estado, o dia foi de despedida na arena. O tricolor gaúcho anunciou oficialmente a transferência do volante Arthur de forma antecipada. O craque deu a última entrevista como jogador do Grêmio. Parecia mais um dia normal no CT presidente Luiz Carvalho, mas tinha algo estranho. Arthur não participou das atividades com os companheiros. Algo estava por vir e quando o volante e os dirigentes gremistas entraram na sala de coletiva, vinha o comunicado. O jogador acertou a ida antecipada para o Barcelona. Arthur não veste mais a camisa do Grêmio. Eu só deixei acontecer como eu fiz sempre na negociação inteira. Eles conversaram com o Grêmio, entraram em um acordo que foi bom para os dois, então sobre a negociação eu fiquei de fora. E para a torcida é só o agradecimento, né? Graças a eles eu estou conseguindo realizar outro sonho meu. Graças a eles todos esses momentos felizes que eu tive na arena foram graças a eles. Então eu só tenho que agradecer a cada um. Em um momento de emoção, Arthur chegou a ficar com os olhos marejados. O volante relembrou os grandes momentos vividos, que segundo ele, não serão os últimos defendendo o tricolor. Muito obrigado e um até logo, com certeza. Porque aqui não vai ser o final da minha trajetória no Grêmio. Música Legenda Adriana Zanotto